Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Recebi a mensagem de um amigo manifestando grande preocupação com a situação que o país enfrenta atualmente. Não é para menos, evidentemente que praticamente todos os direitos e garantias constitucionais estão sendo prejudicados, estão sendo afetados, estão sendo violados. E essa denúncia tem acontecido nos veículos de imprensa fora do Brasil. Aqui no Brasil, apenas alguns veículos, principalmente os chamados veículos independentes, que estão fora do circuito da grande mídia, é que fazem esse tipo de denúncia. Mas a grande maioria dos veículos chamados convencionais, a chamada velha mídia, está aceitando tudo como se fosse a coisa mais normal do planeta Terra, na maior e absoluta normalidade. Basta ver o caso aqui do Supremo Tribunal Federal, onde houve uma denúncia seríssima de um jornalista norte-americano do Wall Street Journal, onde ele diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal é uma ameaça maior que os atos do dia 8 de janeiro. No artigo escrito para esse jornal, foi feita uma crítica contundente ao cerceamento das liberdades democráticas no Brasil. O artigo foi publicado pelo jornal Wall Street Journal, que fez essa crítica à atuação do Supremo Tribunal Federal, e foi escrito pela jornalista Mery O'Grate. O texto afirma, logo no subtítulo, que o STF é uma ameaça maior que o 8 de janeiro. Foram os chamados atos de violência, atos de criminalidade, de balbúrdia, contra as instituições brasileiras, na verdade, contra os prédios dos poderes, contra os prédios do Supremo Tribunal Federal, da Presidência da República e do Congresso Nacional. Coisa que já havia acontecido no Brasil anteriormente, mas que nunca houve uma reação tão enérgica, uma reação tão forte, inclusive dos próprios patrocinadores dos atos anteriores. Nós tivemos, em Curitiba, o acampamento Lula Livre, com todo o cerceamento à coletividade que ali se promoveu. Tivemos as invasões do Congresso Nacional, em 2006, patrocinados por um movimento ligado ao PT. E o jornal diz o seguinte, a Suprema Corte está amordaçando seus críticos, congelando seus bens, e até mesmo prendendo alguns, todos sem o devido processo legal. Quer dizer, inventando leis, criando circunstâncias para tomar medidas que estão completamente ao arrepio do que determina o regramento legal do nosso país. A jornalista Mary defende a punição para quem cometeu atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Nós também defendemos. Defendemos a punição, defendemos a rigidez do tratamento dessas pessoas. No entanto, assim como a jornalista, a liberdade não pode ser estrangulada por conta de atos específicos. Ali você tem que punir os elementos que invadiram as instituições, os elementos que atentaram contra as instituições, e não toda a sociedade, não todo um conjunto social ou um conjunto político partidário para atender interesses de quem está atualmente no poder. A jornalista destaca que o ministro Alexandre de Moraes é hoje o rosto da repressão à liberdade de expressão no Brasil. Ela menciona várias questões patrocinadas pelo ministro. Os mandados judiciais expedidos pelo juiz do STF contra um grupo de empresários que teceu elogios ao regime militar em uma conversa de WhatsApp. Quer dizer, o sujeito pode gostar de qualquer regime. Isso é um atributo do indivíduo. Ele tem essa liberdade que é inerite a ele e pode manifestar essa liberdade. Isso não quer dizer que, por causa disso, a democracia no Brasil esteja ameaçada ou que essa manifestação ameace a democracia no Brasil. As autoridades congelaram as suas contas bancárias, intimaram os seus registros financeiros, telefônicos e digitais e disseram às redes sociais para suspenderem as contas desses empresários, escreveu a jornalista Mary O'Braid. Também no texto ela cita as eleições no Brasil, um país que ela considera dividido. Quer dizer, o Brasil deixou de ser uma democracia, não foi por causa do manifesto de 8 de janeiro. O Brasil deixou de ser uma democracia, teve a sua democracia afetada, prejudicada. Foram outros episódios que começaram a acontecer em 2019, a partir de novembro daquele ano, mais especificamente no dia 6 de novembro. Eu realmente recomendo que você consulte o que aconteceu nesta data. E ela traz à tona os escândalos de corrupção montados pelo presidente Lula, suposto presidente hoje, a partir de 2007, e as condenações do petista e seus aliados. Ela colocou aqui, deu uma escorregada em 2007, porque na verdade o PT começou, foi antes, né? Começou em 2003 com a questão do Messalão, e somente em 2005 houve a denúncia do Roberto Jefferson, na época, e a cassação de vários elementos ligados ao presidente, a condenação de vários elementos ligados ao presidente, inclusive o presidente do Supremo, na época, o senhor Joaquim Almeida, posteriormente volta nos seus posicionamentos e passa a apoiar o PT. Isso aí, para mim, também é um escândalo fora do comum. E aí ela faz aqui a sua observação. Isso aqui tem aspas, tá bom, pessoal? Os brasileiros ficaram aliviados, acreditando que a justiça, mesmo para os poderosos, era finalmente possível. Eles estavam enganados. Em 2021, o Supremo anulou a condenação de Lula por um tecnicismo. Ele foi solto e liberado para concorrer à presidência, embora nunca tenha sido absolvido. Ele derrotou Bolsonaro, supostamente, e assumiu o cargo em 1º de janeiro. O artigo acrescenta ainda que muitos brasileiros continuam a considerar Lula um ladrão que escapou da justiça porque o STF fez política. Em plataformas de notícias independentes, nas mídias sociais e em grupos de bate-papo privados, seus crimes continuam sendo um assunto polêmico, foi o que disse a jornalista do Wall Street Journal. E nosso vídeo está seguindo bem, tá bom, pessoal? Peço que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores, e vamos a mais alguns trechos do que foi colocado pela jornalista americana. Ela citou resoluções de Moraes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como combate à desinformação, que ampliou os poderes da corte, e exageros que desacreditaram o TSE e alimentaram ainda mais as dúvidas sobre a justiça da eleição. No entanto, exibí-los é proibido, diz Mary. Quando o partido político de Bolsonaro, então presidente, apresentou contestações legais à contagem oficial de fotos no segundo turno de 30 de outubro, elas foram sumariamente negadas. O Tribunal Eleitoral multou o partido em mais de 4 milhões de dólares por fazer o recurso, por apresentar a contestação judicial. E, por fim, ela diz que o STF está inventando a lei à medida que avança. São as circunstâncias, as situações que são colocadas à mercê das circunstâncias. Se ninguém impedir, a confusão de 8 de janeiro será a menor das ameaças à liberdade enfrentada pelos brasileiros, diz a jornalista do Wall Street Journal. Portanto, tem razão de ser a manifestação do meu amigo sobre estar muito preocupado com os rumos do país e com a criminalidade crescente, porque os ladrões aqui, pelo menos no meu estado, no Piauí, os ladrões estão à solta, estão fazendo a festa. Tem ladrão atuando até de carroça e tem ladrão roubando avião dentro do centro de aviação, do local onde eles deveriam ficar seguros, guardados em segurança. Eles entram, vão para o avião, vão embora e não se tem mais notícia. Quer dizer, roubar um banco deixou de ser um assunto polêmico. Agora é roubar avião e ladrões andando de carroça. Eles chegam de carroça, surpreendem o elemento, pegam a chave do carro e tal, deixam a carroça e vão embora no veículo. E é o PT que está no poder aqui também há 20 anos, pessoal. É impossível dormir com um barulho desses. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. E lembre-se, deixe no seu gostei para qualificar no nosso canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia.